Música Arlindo do Rosário, que terminou na segunda-feira a sua visita de quatro dias à Ilha do Sal, tendo priorizado na agenda o ato de empossamento dos novos membros dos órgãos diretivos do Hospital Regional do Sal e a apresentação oficial do segundo inquérito de doenças não transmissíveis, mas manifestou-se insatisfeito com o crescimento do hospital e a melhoria da qualidade de prestação dos cuidados de saúde na Ilha. As ações têm forte impacto, estão tendo forte impacto também sobre a saúde. O hospital vê registrando ano após ano um aumento da atividade hospitalar, melhoria dos indicadores no que diz respeito à demora média, taxa de ocupação e cirurgias realizadas, com impacto também na redução do número de evacuações. Destas melhorias, o ministro destaca os equipamentos médicos hospitalares para o bloco operatório e para o banco de urgências, assim como a instalação do parque fotovoltaico, que irá permitir poupar até 30% de energia. Mas também a nível da atenção primária, houve reforço do contingente médico e da enfermagem, o que permitiu a cobertura nos dois centros urbanos e também aumentar a cobertura nas Palmeiras e Padre Lume. Asegura que a Ilha do Sal vai ganhar ainda este ano um novo centro de saúde de Santa Maria, que está na última fase de construção, assim como o arranque das obras do posto sanitário de Palmeira.